E dessas, aí para os jovens, hoje a gente sabe que tem uma... Já que você trabalhou com essa... Trabalha ainda, né? A tal da ansiedade, como que é? Que a galera tem que lidar com isso aí, né? Ah, sim. Até que você estava falando, né? Ah, não, já estamos atrasados, não sei o quê. Cara, já era para eu estar fazendo isso, isso, isso. É uma certa, né? Sim, é uma ansiedade, claro. Ansiedade é uma das... O pessoal fala que é a doença do momento. Sim, eu acho a ansiedade uma das... Cara, a ansiedade é um dos conceitos mais complexos e mais prevalentes. Porque a gente pode dizer assim, a ansiedade é todo o processo de antecipação psicológica do que quer que seja. Então toda vez que você se coloca numa coisa, putz, vai acontecer, não sei o quê. Porque, ou seja, você se coloca numa posição de estar pronto para reagir... O que acontece no cérebro nesse momento? Eu já falo, mas... Ah, tá. Porque são muitas facetas. Mas olha só, eu acho que assim, toda vez que a gente está criando uma situação que é de preparação à ação, na prática, do ponto de vista interno, a gente já está agindo. Então é isso que eu queria dizer. O que acontece no cérebro, a gente basicamente simula o processo de ação. Então a ansiedade, em última análise, energeticamente mais do que do ponto de vista neurobiológico, ela é uma dinâmica de realizar uma ação sem realizar a ação. Porque você entende, pensa naquela coisa, por exemplo, assim, imagina que você fosse um corredor de 100 metros. Aí você está esperando o tiro. Naquela hora, o que você precisa para poder correr muito bem é engajar o seu corpo e o seu cérebro, o seu ser... Para ter aquela explosão, né? Na ação. Portanto, do ponto de vista subliminar, do ponto de vista de todos os processinhos que vão gerar ação, motores e tudo mais, você já está agindo. Então o que é a ansiedade, no final das contas? É esse engajamento que já é a ação. E aí vem o negócio. Só que isso é muito importante para a gente poder agir na prática. Então tem um sentido funcional muito grande, não é uma disfunção. Você sem... Eu não acho que... É bom ser ansioso. Ou ter um grau. É bom, é bom, é assim... Mais do que isso, bom ter um grau. É condição existencial. Eu acho que assim... Ou você tem uma certa... Vamos dizer assim... Uma proatividade motivacional, para usar uma ideia mais neutra do ponto de vista do sentido. Motiva... Você fala em ansiedade é ruim. Você fala em motivação é bom. É, fica bom, né? É engraçado, né? Exato. Mas enfim, a motivação muitas vezes vem com uma coisa de... Ela é a ação sendo realizada do ponto de vista energético, nesse circuitinho encapsulado em você mesmo, do ponto de vista da sua experiência. E é isso. No final pode ter um componente ansioso nisso, no sentido que, por exemplo, para você correr você precisa de uma tensão, porque é a tensão que vai te dar os disparos, o neural suficiente para você ativar toda a sua estrutura muscular. Então, não é verdade que você sempre consegue separar a motivação de ansiedade. Tem uma certa sobreposição. Então assim, existe esse aspecto. O que acontece é que estados de antecipação, eles se tornam estados de consumo da realidade. Isso que é o negócio. Eu vejo que assim, a gente vive consumindo, a gente vive como uma bolsa de valores. Uma bolsa de valores é assim, você acha que amanhã vai começar a guerra na Ucrânia, que não vai. E aí a bolsa cai para burro hoje. Amanhã, se começar a guerra mesmo, ela até sobe um pouco, porque ela reage às expectativas. Ela reage antecipadamente. Ela reage antecipadamente. Ansiedade é um estado de você estar continuamente reagindo... É o cérebro te especulando. É o cérebro especulando, exatamente. Então você está lá agindo assim, antes das coisas. O problema de você agir antes das coisas é que o mundo, na prática, ele é como um grande afunilador de possibilidades. Então, enquanto você pode, por exemplo, imagina que eu venho aqui, tá? Então eu estava no carro, não vou dizer que eu estava ansioso, mas eu pensei em algumas coisas, eu estava num estado pré-apetitivo em relação a estar aqui fazendo isso aqui. E eu acho isso bom, porque se eu tivesse, puta, nem aí, de repente eu estaria com menos tônus para conversar, né? Então, na hora que você vai fazer alguma coisa que envolve motivação, é ótimo. O grande problema é que como a gente tem muitas trilhas possíveis, quando você fica consumindo essas muitas trilhas de maneira pré-apetitiva, como uma bolsa de valores na véspera, o que você faz é desgastar o seu sistema, a sua energia, pensando muito mais no sentido bioenergético, você se desgasta. E aí, o mais curioso é que você depleta a sua energia. E a pessoa ansiosa, a principal marca, na prática, é na hora do vamos ver, na hora da motivação, a motivação ser fraca. Isso que é o problema. Porque passou, já fez tudo antes, né? É, exato. Então, o problema é esse. É que nem... Pensa, por exemplo, essa ideia aplicada ao sexo é muito clara, né? O que acontece. Essa ideia, essa expectativa, o negócio é tão... Oh, meu Deus! Que daí, na hora, não funciona. E não funciona necessariamente porque a pessoa brocha, mas não funciona, não é... A energia, ela atingiu o seu ponto de máxima e ela se realizou naquilo que você esperava, por horas afio cronicamente em você. Aí muda o balanço, muda os neurormônios. Então, por exemplo, você tem um monte de cortisol, que é um negócio que é, vamos dizer assim, anti-tesão. A gente tem um eixo chamado eixo HPA, que é muito ligado ao sistema simpático, tá? Tipo ataque e fuga. Simpático, parasimpático. E aí está o neurormônio cortisol, que, obviamente, você conhece. Ele leva a gente, cronicamente, a ficar com uma espécie de bode, entendeu? Então, a pessoa que tem excesso de cortisol, quando você mede, ela está meio de bode. E aquela coisa assim, olha aqui, é o paradoxo do café. Pessoas muito ansiosas tomam muito café. E elas tomam café, apesar de estarem ansiosas, pensando, não, mas o café vai me deixar mais ansioso. Não, na verdade, o café dá um boost e na hora melhora mesmo. Porque o café faz... Os primeiros cafés, né? Depois de três, quatro, começa a dar tudo errado. Já começa. É. Aí vira uma zona. Mas o primeiro café, especialmente, ele converte a ansiedade em motivação. Por exemplo, na minha teoria do café. Você vai precisar fazer um estudo do café. Mas é esse o papel. Por quê? Porque a pessoa que está ansiosa, na prática, ela está como se fosse cansada, meio depletada. Você vê, tipo, a pessoa que medita e tal, que tem baixa ansiedade e uma mega motivação. É muito engraçado, né? Então, enfim, e aí só juntando as duas pontas, ou seja, na hora de fazer alguma coisa, mesmo essa pessoa que é meditativa, que é sei lá o que, que é essa coisa que eu não vou ser nunca na vida, ela tem o que ser o quê? De ansiedade no sentido de comportamento preparatório. Porém, ela não vive cronicamente todas as pistas possíveis do que pode acontecer como formas de preparação continuada. E aí ela não fica nessa vibe, que, no final das contas, depleta. Então, o que eu vejo da ansiedade na prática, de que quer dizer esse mundo das pessoas ansiosas, é meio o mundo das pessoas cansadas. Elas ficam lá meio cansadas, meio... Tipo, é a famosa pessoa que... Aquele livro lá, Sociedade do Cansaço, né? É, Sociedade... Falou tudo, cara. Sociedade do Cansaço é a Sociedade da Ansiedade. E tem uma coisa que eu acho que realmente é o verdadeiro perigo, um dos grandes perigos de coisas tipo rede social, sem babaquise estar, tipo assim, perigo no sentido de servir como porta para o escapismo, é que comportamentos de baixa intensidade, do tipo ficar scrollando para ver, será que eu encontro uma coisa engraçada no próximo? É um bom caminho para a ansiedade, entendeu? Então a pessoa fica naquelas... Mas é um bom caminho para quê que você disse? Para ficar mais ansioso. É um bom caminho, sim. É uma armadilha da ansiedade. Aquilo funciona muito bem. Você canaliza muito. Ah, porque seu cérebro está sempre... Agora vai. Será que é o próximo? Não, vou passar mais 10. Eu vou encontrar um negócio legal, não é possível. É, entendeu? É isso. Eu vejo que esse tipo de comportamento que usa pouca energia, ele é muito adequado. Ele funciona, ele é muito convidativo para as pessoas que têm ansiedade crônica. E aí, obviamente... É por isso que a polícia está fazendo sucesso para caramba. É lógico. E aí as pessoas ficam mais ansiosas, porque justamente isso deixa elas cansadas. Então, assim, o take home aqui, né? Ó, não despreze o vínculo forte entre ansiedade e cansaço. Que não é o cansaço de, nossa, estou cansado, vou dormir. É esse estado crônico, que você estava dormindo meio mal, eu acordei mal, e ele se revela no sexo, revela no afeto, que está tudo meio cansado, meio... Você não tem aquela... É isso daí, tem muito a ver com essa tal ansiedade. E nesse sentido, para mim, que é de fato o mal do século, como a depressão foi o mal do século passado. Sim. Porque é esse estado, dessa vibe meio blasé, que... Olha que engraçado, né? É exatamente o que está por trás, uma das facetas, daquela tal baixa tolerância, né? Sim. Essa tal baixa tolerância... No teu saco, próxima pessoa, próxima coisa, o que quer que seja, também tem muito a ver com uma ansiedade, que é esse... É tipo, muito cortisol, é como se a pessoa tomou sete cafés, sabe? O oitavo café da sono, dá uma criaca. Essa é a ansiedade. Esse é o sentimento. E viver nisso, te torna pouco tolerante a qualquer coisa, porque as coisas te machucam, né? A sua fisiologia, a sua calma, tudo isso está muito fragilizado, estados de espírito muito balançados, e aí qualquer coisa, não tolero mais. Exatamente.